Olá, aqui é a Juliana Perardi, eu sou a autora dos canais de Me Ajuda e quero fazer um convite para você profissional da área da estética, todas as segundas-feiras às 12h12 ocorre aqui nos canais a Estetic Class, uma aula direto ao ponto, tudo o que você precisa saber em até 25 minutos. Então dá tempo de você almoçar comigo, organizar a sua sala, fazer o almoço enquanto você me ouve e ainda aumentar a sua base de conhecimento para que você possa replicar tudo o que você aprendeu na semana, na segunda-feira, ao longo da semana com os seus pacientes. Então clica no link Garanta Sua Vaga para que dentro do nosso grupo oficial você fique sabendo de todas as novidades e tenha acesso a aulas extras. Então eu espero você todas as segundas aqui nos canais de Me Ajuda.